Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Acabei de almoçar, já deixei a magrela aqui no jeito que eu vou lavar ela pra me dar um talento na relação que tá bem imunda, olha lá, até a Lindinha tá reclamando dá um talento nela que amanhã tem pedal e eu quero deixar ela bonitinha mas aí eu quero mostrar um negocinho aqui, vamos lá meu cantinho aqui, vocês já conhecem? Vocês já viram ele assim já? tá organizado hoje, né? Tá limpinho, ó ó o suportezinho que eu fiz, vocês lembram desse suporte? cheguei a mostrar pra vocês, olha que da hora que ficou eu vou, tô esperando chegar madeira que eu vou tá fazendo pra poder vender no Mercado Livre, tá gente? em breve se vocês verem no Mercado Livre suporte de barco e parede, sim, fui eu que fiz, tá? cantinho aqui, um negócio que é novo aqui, que nossa, me ajudou bastante isso daqui vocês querem ver minhas ferramentas? Vou mostrar pra vocês, ó painelzinho de ferramenta, básico, vocês viram quando eu construí essa bancada, né? eu mostrei pra vocês eu construindo a bancada, né? depois o quadro, aí tudo certinho e aí minhas ferramentinhas, você pode observar que específico de bike não tem quase nada, né? tem algumas coisas que é específico, o resto são ferramentas pro dia a dia que são bem mais baratas, certo? e aí eu uso tudo pra trabalhar com as bikes, né? então assim, elicate de corta-cabo, chave de suspensão, chave de raio, chave pra soltar pé de vela então assim, algumas coisas são específicas, outras não, né? esse aqui eu paguei baratinho no Mercado Livre, tem uma promoção esses dias só os R$70 esse jogo de chave aqui, já veio com suporte fixei aqui e esse aqui também, porque é o seguinte, eu adquiri uma maquita que ela é parafusadeira dessas de impacto, né? então tipo, tá muito mais rápido agora pra soltar a cassete certo? que você entra com ela assim pra soltar a cassete você não precisa de prender o cassete, você só para a mão e ela, numa pancada, ela arranca perfeito, sem estragar nada, entendeu? então eu tô usando ela muito pra soltar aí, soltar movimento central, tá bem prático falando pra afusadeira, tenho essa daqui aí aqui dentro tem duas da maquita que são só ferramentas da maquita olha que bonitinho, tudo organizadinho eu não tinha nada disso, né gente? agora tá ficando organizado na oficininha aqui são ferramentas da maquita aí tem aquele compressorzinho, lixadeira tem tupia, tem um monte de coisa que eu gosto essas caixinhas organizadoras aqui são daquelas de 1,99 né? que vem de 1,99 e aí tipo, tem caixa dessa aqui que é só de estopa outra que é só de câmara de ar outra que é de peças semi-novas outra que é peças usadas tipo um sucatão, entendeu? fica tudo separadinho assim, fica bem mais prático eu deixo um tapete de borracha aqui porque até hoje eu não coloquei borracha no chão e aí vamos supor, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu precise de um apoio antiderrapante eu puxo a borracha, trabalho depois recolho minha bancada, firme e forte uso uma marcinha normal que tem muita coisinha aqui organizada é bem legal então assim, esfera válvula, broca tem de tudo organizado, vírgula, né? escondido e ainda em cima fica umas coisas zeraiadas controlando o som que todo oficina tem que ter o somzinho e tal ó, clima pra trabalhar com alguma cor deixo dois potinhos aqui pra você jogar o creme pra limpar a mão treininho, essas coisas deixo jogadas ali medidor dot mineral aqui um álcool que eu uso toda hora pra poder limpar as coisas limpar a mão um white lube, né? um spray de óleo esses vidrinhos assim, ó esse que é de como é que fala? de lubrificante que acabou eu uso um desse aqui pra quê? eu encho ele de selante, né? que aí dá 120 milímetros aí eu sei que metade em cada roda fica mais fácil de eu colocar fica bem prático isso daqui bom, as ferramentas eu já mostrei tudo bonitinho aqui embaixo também eu já falei, né? então aqui a bolsinha daquela máquina ali nossa, essa máquina que eu uso ela pra tudo, gente xodózinho gosto dela demais da conta aí aqui rodas Brave essas rodas aqui, gente ficou incrível eu tava colocando fita tubeless nela eu comprei essa fita aqui no Mercado Livre eu paguei 100 reais em 50 metros e eu não sabia se prestava ou não e daí eu falei, gente vamos ter que testar não tem outro jeito, né? e aí foi o que eu fiz comprei e apliquei nela ficou idêntico a como elas vieram de fábrica porque quando ela veio de fábrica ela veio com uma fita dessa cor aqui então apliquei igualzinho ficou perfeito essas rodas, pra quem não sabe são aquelas que eu montei com o Cubo M1 ó esse aqui é o Cubo M1 headset do ZTTO rayação Pillar certo? rayação Pillar que é um dos mais leves raios que tem aí top de linha e os aros são Brave original de Vesúvio Vesúvio ou Volcano é o mesmo ar né? essas rodas ficaram um par com 1,6 kg e alguma coisa eu lembro que era 800 e e pouquinho a traseira e 700 e pouquinho a dianteira então 1,620 kg mais ou menos as duas rodas lindas, né? montei agora só falta saber pra onde elas vão porque quando eu comprei essas rodas era na intenção de montar essa bike só que aí acabou entrando as Mavic ah, o negócio que eu gosto muito de usar tá vendo esse rolinho aqui de como é que chama? Perfect? aqueles paninhos, né? pode ver que é assim sempre tem algum espalhado por aí que eu tenho agonia de mão suja e eu fico passando isso daí na mão luvinha de borracha isso daqui, gente ó olha que beleza tem de tudo fica tudo separadinho paquímetro novo que me usou ó, aí fitas tal, multímetro alicate temperímetro biste pra fusadeira fita de alta fusão o que que eu uso uma fita de alta fusão numa bicicletaria, né? é que a oficina não é só bicicletaria não mas eu uso ela pra fazer proteção de quadro muito bom olha o tanto de freehub eu preciso de vender esses freehub serra-copo aqui tem torquímetro torquímetro o que que é isso aqui, gente? ah, raioção essa caixinha aqui de fresa pra tupia aqui é kit só pra trabalhar com freio fica dentro dessa caixinha aqui, dessa marca aqui né? e aqui tem restinhos de graxa e tudo mais que eu vou mostrar pra vocês também o meu cavalete que eu fiz nele torquímetrozão grande pra poder apertar cassete essas coisas alinhador de gancheira dremel fitas aquilo não tem nada a ver ah, aqui embaixo é outra coisa que eu gosto de fazer aqui suporte essas coisas eu faço com eu tenho essa maquininha de solda e aqui fica tudo que é relacionado a solda tenho essa inversora também que essa daqui eu faço tig já fica com gás aqui e tudo mais então assim eu vou soldar os suportes eu uso ela esse outro carrinho aqui é uma mão na roda também notas fiscais ferramentas que não coube no quadro e nem no outro carrinho eu deixo que são ferramentas mais pesadas podem ver que são ferramentas maiores né? ah, eu construí isso aqui nessa semana gente, ó pra prensar movimento central press fit e caixa de direção então é o que fiz funciona perfeito então de vez em quando eu dou um antiprofessor pardal, né? ali embaixo tem selim pedal essas coisinhas que quase não usa, né? aqui também tem ferramentas né? são coisas que eu gosto sempre quis ter quando eu era menino agora eu tenho selantezinho comprei lá na na CIMTB já usei suspensão do do Vinicius tem que buscar a bike dele deve estar fodido comigo que ainda não montou armarinho aqui também foi a mão na roda ele ficava dentro daquele quartinho ali eu trouxe ele aqui pra fora e aí eu guardo peças novas e semi-novas aqui dentro né? eu guardo tudo aqui fica mais fácil de organizar ali embaixo tem um pouco de bagunça mas aí tipo olha lá movimento central freio que eu tô vendendo ó, tô vendendo uma gura tá gente? quem não sabe esse par de freio aqui que é o Carbon Tech Tour o par pesa apenas 471 gramas é um dos freios mais leve que existe bruto demais pra quem não conhece uma gura de entrada tem a potência de um XT top demais né? tô vendendo parzinho aí se você tiver interesse 900 reais no Pix ou mil reais divido em seis vezes no cartão vai com um disco original que tá em algum lugar depois eu tenho que achar o disco dele que tem uns discos original certo aqui tem selim movimento central manoplinha o que mais que eu tenho? tem aqui ó os discos que eu falei ó disco magura vai com disco magura aí tem sempre assim ó coroinha de um jeito ó um suportinho quando eu vou no Decathlon pega esse suportinho baratinho que funciona muito bem né? tanto de pedal cubo ali de 28 furos daqueles de entrada vai juntando um pouquinho de coisa aqui ó tem um carrinho aqui que é um carrinho tipo de apoio pro cavalete então quando eu vou desmontar alguma barca eu puxo ele pra perto eu vou jogando aqui em cima um parafuso essas coisas e tudo mais ó eu tô lavando minha barca eu já coloquei aqui em cima as coisas que eu não vou usar agora extensão uma caixinha de parafuso aí aqui é o seguinte esse cavalete aqui eu desenhei ele levei num amigo meu que tem uma serralheria ele tinha um tubo 100% certo? aí depois eu fiz essa bandejinha aqui eu peguei um pedacinho de madeira que eu tinha aqui pinos né? e fiz essa bandeja fiz na tupita certinho coloquei essa eu fiz essas furaçãozinhas assim ó pra colocar a seringa de graxa então por exemplo ah, precisa de uma graxa comum tá aqui já ó, fica assim ó penduradinha deu super certo ficou bom pra caramba cavalete manutenção agora eu tenho um cavalete de qualidade né? então você pega direto no canote muito bom e o cavalete velho que eu tinha ele tá ali ó é pra lavar a bike eu uso ele certo? ó o suporte que eu coloquei aqui ó pra pendurar a bike da minha esposa gente o suporte que eu comprei ele lá na Pedal Pro numa ponta de estoque de coisas que eles montaram na banca só de trem que tava jogado no estoque aí esse suporte eu achei ele muito da hora que você pendura a bike ele é mais legal quando não tem nada embaixo pra descer a bike aqui eu tenho que puxar ela de lado e descer mas ficou da hora então e aí meu cantinho vocês conheciam? é, agora vocês conhecem como que tá hoje né? ainda faltando o piso o piso de borracha então fitinha de aro muito boa 50 metros 25 milímetros aí tem 23 27 28 saiu 109 reais no Mercado Livre procura por essa marca que vocês acham lá tá? muito da hora ai que da hora isso aqui vocês sabem o que que é isso né? aqueles joguinhos de de pra fazer reparo no pneu né? macarrãozinho que eles falam é muito bacaninha o tamanzinho dele material bem legal ó já vem com 5 reparinho ali e outra gente eu tava observando que ele cabe dentro do guidão mas se você deixar ele solto dentro do guidão vai dar ruim então eu te recomendo fazer o que? aqui ó eu tinha até achado essa fitinha aqui ó passa em volta aqui pra poder não ficar batendo só que aí eu tô pensando em fazer um furo aqui na bundinha dele pra poder amarrar um cabinho de aço pra poder puxar pra fora mais fácil ajeitando com essa ferramenta pedalzinho amanhã eu uso esse aqui da Kanko Brods eu adoro ele só que ele quebra o suporte direto biquinho aqui de CO2 acabei de fazer isso daqui ó peguei uma chavinha da Hi-One aí eu lixei ela e aí eu montei na tampinha aqui da Brave que eu ponho no meu guidão fica filézão certo Garmin aqui esperando ó 10-50-0 tá? Relíquia esse aqui é o GX GX Eagle 10-50 o brabo o top nunca foi usado preço dele é caro pra cacete ele é mais caro que o lunar pra quem não sabe é porque ele não tá achando mais se alguém tiver interesse já vou falar o valor pra não ter erro 1.600 reais tá? e é isso aí é meu cantinho aí já fiz uns jabazinho né? essas rodas aqui também não sei não se eu não vendo essas rodas em cara apesar de eu ter pirado nelas aí ó são boost GX é aliás XD né ó filé leva o pacote ó coisa top hein que fica hein chique demais da conta e eu vou fazer até um vídeo depois que eu fiz o upgrade do sistema aqui hatchet né eu coloquei o Fovno que é o famosão lá que é o douradinho que é o top 60T muito da hora ó que você gira ela chega zune ficou bom a fita não ficou? ó 13 minutos é isso aí galera um grande abraço a todos valeu fui ó mais bike ó